Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as últimas notícias do governo federal. E acabou agora há pouco a coletiva no Ministério da Educação sobre o Enem. Quem acompanhou foi a repórter Luana Karen, que traz ao vivo os detalhes para a gente. Luana. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Mais de 9,2 milhões de pessoas se inscreveram para participar da edição do Enem deste ano, um número 9,42% maior que o número de inscritos em 2015. Esse é também o segundo maior número de inscritos da história do programa. Lembrando que o pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até a próxima quarta-feira em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos correios. Em mais uma edição, as mulheres são maioria entre os inscritos, representam 57,37% e a maioria dos inscritos está na região sudeste, seguida da região nordeste. As provas vão ser aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro e o cartão de confirmação da inscrição vai estar disponível apenas na internet, na página do Inep ou do MEC e também por meio do aplicativo Enem 2016. O ministro da Educação, Mendonça Filho, garantiu a realização do Enem este ano. Todo o cronograma de realização do Enem não será afetado por dificuldades orçamentárias ou financeiras. Não haverá cortes em relação ao Enem, então o cronograma está mantido. E o telefone para informações, para quem se inscreveu no programa e quiser tirar alguma dúvida, é o 0800-616161. Voltamos com você. Obrigada Luana pelas informações e por falar em educação, o envio do material impresso da primeira provinha Brasil deste ano já começou. A distribuição será concluída pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o Inep, até o fim deste mês para as escolas públicas que aderiram à avaliação. São encaminhados pelos correios os cadernos dos alunos e dos professores, com os testes de leitura e matemática e as orientações para aplicação, além do guia de correção e interpretação dos resultados. Cerca de 2 milhões de estudantes devem fazer as provas. A provinha Brasil começou a ser aplicada em 2008. Desde 2012 as provas são aplicadas no início e no fim de cada ano letivo. E o presidente interino Michel Temer entrega agora à tarde no Senado a nova meta fiscal elaborada pela equipe econômica. Vamos ao Palácio do Planalto com as informações, com a repórter Carolina Becker. Bom, daqui a pouco nós vamos conversar com a repórter Carolina Becker. E a Força Nacional de Segurança Pública vai ao Maranhão a pedido do governo do Estado após uma onda de ataques na região. A partida está prevista para amanhã. Até agora foram registrados sete casos de coletivos queimados em quase quatro dias. As equipes da Força Nacional já estão se deslocando nesta segunda-feira de Brasília para São Luís do Maranhão e devem iniciar as operações já nesta semana. Por razões de segurança, o Ministério da Justiça não divulgou o número de soldados que vão participar da operação. Bom, agora sim nós vamos voltar ao Palácio do Planalto. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Carolina Becker, que tem as informações desta tarde. Carolina, boa tarde. Olá, Renata, boa tarde. O presidente interino, Michel Temer, passou a tarde aqui no Palácio do Planalto. Agora ele segue para o Senado Federal. Ele tem uma reunião para apresentar a nova proposta de meta fiscal ao presidente do Senado, Renan Calheiros, no gabinete do senador. Segundo a Secretaria de Imprensa aqui do Palácio do Planalto, não há previsão de fala do presidente interino. A nova proposta precisa ser aprovada até o final desse mês. A expectativa é de que a votação da nova meta ocorra até quarta-feira, dia 25. Renata. Obrigada, Becker, pelas informações. Boa tarde. E o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, participou da cerimônia de início das atividades do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. O centro é resultado da parceria entre o Ministério do Esporte e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do governo de São Paulo. O repórter Ney Pereira foi conhecer o novo centro. O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro foi entregue nesta segunda-feira. O espaço será utilizado pelos atletas que vão participar dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. As instalações são para 15 modalidades esportivas, como, por exemplo, atletismo, natação, futebol de 5, futebol de 7 e vôlei sentado. São 86 alojamentos que podem abrigar até 300 pessoas. Esta é a quadra de vôlei sentado. Deste lado está a de futebol americano. E lá atrás estão duas quadras de basquete de cadeira de rodas. Dos cerca de 305 milhões de reais investidos na construção do centro, 187 milhões foram do governo federal. De São Paulo, Ney Pereira. Nós ficamos por aqui e voltamos às 5 da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do governo federal também nas nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto